Quem não fizer gols, leva esse suflé de prêmio, hein? Vou fazer um golaço que eu nunca erro, sou 10 e fácil. É só que eu entendi tudo. Toma, bonito, hein? Ó, só a fatiada. Já fez um? Nossa, cara, que destreza, hein? Gostou? Eu amei. Gostou? Vou dar like. O suflé vai ser meu. Mais conhecido como Pepe Moreno aqui na cidade. Olha lá que... A bola fez um arco ao contrário, cara. Olha que destreza, que técnica. Meu Deus do céu, hat trick. Calma, 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 jogador. O modelo. É, mas eu faço ele errar mesmo. Mas pera aí. Olha que golaço do Juvena, cara, dando a boca de todos. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Foi gol, ele fez gol. Dois gols. De que jeito? Fatiada, cara. Fatiada. Fatiadinha. Fatiada. Ah, o do Pepe Moreno foi mais bonito? Sinceramente. Errou. Você não é fatiada não, cara. Você é fatiada horrível, senhor. Até o Felipe Toys faz o melhor, cara. Errou. Ué, ei, cara. Dois gols. O Pepe Moreno tá com três. E agora é ele. Felipe Toys. Vai. Chute horroroso, Felipe. Ah, pelo amor de Deus. Você não vai ganhar do Chico ou Nutelinha? Não, Felipe. Meia hora pra dar um chute na bola. Vai. Ai, ai, ai. Já perdeu. Eu ganhei porque eu fiz gol mais bonito. Calma aí, cara. Calma aí, peraí, peraí. É quem errar. É quem errar. Quem não fizer. Tá por causa. Pra você. Esse moleque aí afogado, hein. Esse moleque aí afogado. Foi sem gol, como é que eu não ganhei, cara? Problema do senhor. Ele comeu. Ele ganhou. Ele ganhou.